Olá pessoal do Sincor, estamos aqui curtindo o fim de semana do prêmio que a gente ganhou no sorteio. Fim de semana bem gostoso, bem agradável, lugar maravilhoso, um hotel bem bacana mesmo. Aconselho quem puder visitar que é muito bom, muito bonito mesmo. E estamos aí, que os outros corretores tenham essa oportunidade de um próximo sorteio e que venham outros. Obrigado, um abraço!